As películas de Dragon Ball na Z eram malíssimas, vamos lá. Podia ser malíssima no sentido bom, né, assim, uma gíria, né? Podia ser... As películas, esses produtos... As películas, esses produtos cinematográficos que nos fazem sentir um sinfim de emoções, e Dragon Ball, esse anime que tanto amamos, seguramente uma combinação entre ambos seria genial, não? Não. Não? Verda. O pior filme, o pior filme sério de Dragon Ball é o... Broly 1. Não, Metal Cooler, que a gente assistiu. Não sei. Metal Cooler. Agora, o Black Hole Saga lá é conceito. Isso é legal. As películas de Zeta são catalogadas como obras de arte merecedoras de um Oscar, segundo eles, quando realmente não são a grande coisa. Não me malentendem. Caraca, mas o filme do Slug é ressaltado, né? Do... Do Carlin. Do... Do... Do Junior lá, galera fala bem. Do... Do... No obstante, a maioria são sempre o mesmo. A trama se resume fácilmente. Em os Guerrero Zetas sendo derrotados, Goku Essencial chega, perde e tudo se resolve com uma Genky Dama, ou ataque especial. Tiesse... Do... 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 É muito repetitivo. Que 8 de 13 películas se resolvas assim dá muito... Lame Lame Horrível Horrível Tenebroso Horrível Lame Bom Legal Esse aqui é do Bojack Esse aqui é do Bojack Eu não tô vendo nenhum vilão aí na capa Deve ser né Não sei qual é O que tem no Trunks É do Bojack É um filme ok Os estándares de calidad que tenían É fácil saber que estas películas Son de Toei, pois tienen su sello Característico, el cual é No entender la obra de Toriyama Por exemplo, el Goku Controlado por Tablos Goku en las películas É muito essencial É um copia e pega de la saga de Freezer En el que Goku chegou ao campo de batalla Con su cara seria e indiferente Únicamente buscando pelear con el villano principal Los demás eran ignorados O mandados a su planeta Y si no te quieres ir amablemente Pues... Te vas pal sol mi loco O ponte de rodillas No para rezar Sino porque me la vas a mamar De verdad Este Goku está escrito Y dirigido por Tablos Goku desde que entreno con Kamisama No mata Le perdono la vida a Pícoro, Vegeta Las fuerzas Ginyu, Freezer Y Majin... Le perdono de Esculpa Lo amo Atrecia Persona No le pro O変 Pero de los ocho villanos que gokú enfrentou en las películas Fue me 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 Super Me поступil Le o lixo não é metade lixo metade bom ok legal que seria isso mas bicho mesmo raijin 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 é legal é o do golpe do dragão pô eu sei qual de fato era a fraqueza dele nós nunca saberiam se obviamente tenían que deshacerse de ellos al no ser parte del canon bueno algunos los mataban y los revivían dos veces más pero eso no quita el hecho de que goku autorizaba que tablos controle su mente en las películas sin mencionar que toy convirtió a goku en un héroe justiciero protector de la tierra cuando toriyama quería todo lo contrario pero hoy tengo un vídeo entero hablando del goku de toy y lo puedes checar aquí si después de ver este vídeo obvio pues este si es un goku de verdad el que los fans noventeros queremos ver no el que le gustan los amantes al queso como tú y hablando de villanos estos eran pésimos empezando por el diseño estos para nada parecen salidos de dragon ball la gran mayoría de villanos son una porque eu acho que o brawly né dragon ball e tinha esse apelo dos músculos né dos caras que estavam bodybuilding e tal tanto que muita gente começou a fazer bodybuilding por causa de dragon ball né e o brawly né o super saiyajin lendário né cara isso aí é o mais clássico do mundo cara música para malhar e tem o goku assim sabe tudo nas playlists foi bom demais foi o modo design do brawly é porque tá tão encravado assim na minha memória de infância é um personagem nossa senhora tirando o brawly especial de lendária né tirando o brawly esse aqui é um lixo pues é mas é que a típico porque ese é o android 14 15 ou q 13 né é que esse design depois né se ele fica bombadão e essa bojackn a paper anabólico significant somalidad si algo a caracterizado de horijama es que los adelanteии dos más fuertes siempre han sido los más pequeños y menos É, tá, isso é um comentário válido, né? O Toriyama, ele dava esse contraste, só que aí os filmes são mal escritos, irmão, e aí, o que é que você vai fazer, hein? Ah, mas quando o vilão é búcha, tinha isso de ficar muito forte e depois... Por exemplo, o Napa, né? O Napa é um vilão búcha que, justamente, é fortão pra dar essa situação de... É porque a nossa versão é baseada no espanhol, né? Cara, eu não tanco o americano chamando o Mestre Kame de Mestre Roshi. Mestre Roshi é o... tem, tem, tem... Um gordito rosado, mas em as películas, quem são os mais fuertes? Parecem desenhados por milho de cinco anos. Dejando de lado o desenho, ao menos, tinham propósitos? Eh... Pois... Não. Que querem Garley Jr. conquistar o mundo? É que ele é imortal, né? É. Que querem o Dr. Willow ser o homem perfecto para conquistar o mundo? É legal. É legal. É, é legal o design dele. É, que o corpo do Goku, né? Que é o mais forte do mundo, né? Que querem Tarres. O time sabe o mais forte e aqui é o corpo mais forte. O fruto sabe... É, mais inteligente. O Tarres não é mega Ultimate forte, não, pô. Não tem problema, não, tá? ...cado para conquistar o universo. Qual é a motivação de... Aí, qual é a motivação do Brody? Rrrr... O Brody matou o Goku. Por quê? Porque ele não o deixava dormir quando era bebe. Pegou o gato-bomb ali, pegou o gato-bomb Porque não o deixava dormir quando era bebe Eita bichando, rapaz E ainda com isso, tem gente que busca um trasfondo e uma filosofia a Broly Sim, bro, o que passa é que Broly tem um trauma com Goku Já que os lantos de este lhe lembram a quando ia ser assassinado por o rei Vegeta E foi expulsado do planeta Vegeta, amigo O plot do filme 1 do Broly é espetacular de ruim, cara O Paragus Vegeta, você de fato acreditou nisso? Paspalho Em nenhum momento você de fato se tornaria rei ou príncipe desse planeta Eu estava apenas usando você para dar poder para o meu filho Broly Cara, aquele filme aí O Paragus O Broly matando o Paragus Ah, minha nossa O meu filho Broly está me matando Talvez esse seja o destino de todo Sayajin Ganancioso Só ver a cara de Goku o pone louco e é um saco de esteroides que destruye coisas Não é um bom villano A personalidade de estes era o mais plano do mundo Não tem nenhuma frase ou acção sobresaliente mais que frases de villano genérico Eu sou o próprio diabo Você lembra do Broly falando isso? A motivação do Broly foi ser A no segundo filme Me levar para o inferno Me levar para o inferno Ele está vendo uma interação entrópica E ele quer Sabe, invadir aquilo ali Sabe, como que nem um germe gigante É isso Que Broly de Z é melhor que o Broly de Super porque fala mais Sin embargo, as frases são Sou do mesmo, demonio Sublime Sim, Dragon Ball não é a obra mais complexa do mundo E porém, os seus villanos não têm uma grande narrativa Mas funcionam Su personalidade e carisma é o que os faz ser tão bons Mas para as películas, os villanos são um reciclagem dos canónicos Cooler é uma copia de Príncipe Mentira Não, pô, não é não, pô É original demais Design do cu, legal, que é isso Esmas, em japonês, têm até a mesma voz Janemba é um paralelismo com Majin Buu sem ser chistoso E Tardless é um... Não, Tardless é sacanagem Tardless é idêntico ao Goku, cara Eles meteram louco na época, né É porque tudo saia de classe baixa é igual, né Me meteram muito louco aqui, cara Vegeta mal hecho com skin de Goku E algo que se me hacía chistoso é que Vegeta sempre hacía o mesmo Por exemplo, cada que Goku estava perdendo Vegeta chegava de la nada como na saga androide E dizia Não confundas as coisas, Kakaroto Não o fiz para salvarte Sou eu o que te derrotará Um minuto mais tarde Estou desgraçado no show Casi campeão Pois sim As películas eram bastante flojinhas O único que destacan é o dibujo Claro, as podes ver com umas palomitas em uma tarde E entretenerte Mas até aí Ni a estándares dragombolescos chegam De verdade Não, pode ser uma seleção de filmes muito ruim, cara O villano favorito de alguém é este entre estes As que se salvan são minoria E são estas Opa Opa Foi o cara de uma piscada, né Um Metal Cooler O cara tem vergonha Não, é Cooler 1 Cooler 1 É verdade, Cooler 1 O Jack O Bojack O Janemba E o Raffle of the Dragon Até dos mundos, né E o Como é? O caminho do poder É o Raffle of the Dragon, né Não sei Isso, isso Cara, eu não Assim Eu tiraria o Cooler 1 E colocaria o O Broly 2 Porque o Broly 2 O início do Broly 2 É um filme perfeito, né Depois que Escancaria tudo Mas, né Eu já fiz até um post Admirado Como o início de Broly 2 É um dos melhores inícios Da franquia inteira Espetacular Lindo Poético Perfeito Esbelto Pra depois cagar tudo Acho que Não tem um gostominho, não Ele tá certo aqui É, miminho É porque o filme O Trunks E o Bardock Lembrando que ele tá falando do Z, tá, gente Lembrando que ele tá falando do Z, tá Os filmes Do Dragon Ball 1 Não contam E não contam os OVAs especiais Sim, né O do Bardock Que é espetacular Que é facilmente Incrível Não contam A fusión de Goku e Vegeta Nos regresa a esse humor Que sempre ha sido característico de Toriyama Um diseño de villano Que rompe la regla E obviamente O protagonismo de la fase 3 E a aparición de Gogeta E a que si é um bom produto É a película de Tapion La história É bastante boa O conflito se desarrolla É o único filme Que tem uma história boa O outro A gente pode até ser afeiçoado Assim Não, isso aqui tem uma coisa legal E tal Não, o do Tapion É o único filme que realmente presta Também foi o último Depois vem o Men of God Eu adoro o Tapion no Bruce Harkin Zero também Nem sabia que tinha, cara Eu quero muito jogar O Bruce Harkin Zero É, tem todos os filmes E temos um grau Os personagens de filmes O áudio tá muito desigual O meu áudio tá baixo O do filme tá alto O do vídeo tá alto Protagonismo de los personagens Sin duda 10 de 10 Bueno, excepción de Hildegard Pero Funciona Mas se as películas não são a grande coisa Por que são tão recordadas e queridas? Pois como mencioné As películas de Zeta Não são boas Dramático Bem, já estou fora Agora, agora, que? Aí estás, muito bem Agora, Goku, de as películas E aí, irmãos Aqui termina outro épico vídeo De seu amigo El Urano Super Se lhes gostou o vídeo Me podem deixar seu like E comentem Valeu aí, campeão Vídeo interessante Do nosso querido Cabrón Não tem nem o nome dele aqui Bizarro Não tem o nome dele aqui Júpiter Z Valeu aí, campeão É, bem legal mesmo É isso, assim Pô, o que eu falo, né Tipo, é um filme legal Que você assistir À tarde, assim Comendo pipoca, né E muitos desses filmes Eu vi na infância, assim Que eu peguei na locadora E vi na tarde, assim Com uma criança Fãs de Dragon Ball É isso, né Você quer ver um coisinho a mais Um vilãozinho Ter um design legalzinho E tal E como os jogos de Dragon Ball Também são importantes Pra mitologia E eles eram inseridos Nos burrocais Tanto que a duração Desses Desses Filmes É Pela metade É Tenta minutos Tenta minutos Tenta minutos Tenta minutos Que achou o amor Mas não durou, não Levou os cibolos Tudo de uma vez só Namorada maluca Com chave na mão Tentou esfaqueá-lo Na panturrilha Sem dó nem razão Dá uma amigua pro sol Oh, e boi Um budista Não tem descanso, não Seu coração partido Em mil pedaços no chão Dá uma amigua pro sol